Esse que está aqui falando é a Mariana E bem-vindos ao meu canal Ah, vocês estão vendo assim? Um veluzinho, né? Pode ir Hoje eu vou fazer tipo uma aventura Eu vou mostrar tudo o que eu vou fazer Mas antes, já dêem seu like, se inscrevam no canal E vamos lá Oh meu Deus O veluzinho está quebrando tudo E tá? É, você aqui está noite Mais dois meses, seu velho de safado O quê? Vamos subir Levantei Cadê o menino? Cadê o menino? O xer O xer Não se der O menino Ô meu Deus O menino O menino Calcados O não, 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 não não me porra, não me porra não me porra, não me porra não me porra, não me porra o que que foi que foi o que que aconteceu na minha casa mentira tudo bem eu não quero mandar ela aqui em casa Oh, meu Deus, eu tô pegando tudo Eu vou começar a pegar já as coisas Eu vou fazer uma farmácia Tipo, eu vou pegar essa porta E de bloco, deixa eu ver Ah, eu acho que eu vou fazer uma... Uma farmácia... Bom, pode ser dessa cor aqui É uma cor muito boa Então, vamos lá Aventura e o vídeo tá quebrando tudo Você não pode sair não, tá, seu village Villagezinho Tchau, papi Oh, meu Deus Cadê? Ele dizia, não pode me ver Aquele dia que ele sai Gente, eu não entrei aqui pra ser mais rápido, tá? Bom, na verdade Eu vou fazer metade Porque eu não quero fazer muito longo Então deixa eu subir Procurar um lugar muito bom Então, pode ser Deixa eu ver Por enquanto, eu vou começar só a metade Mas eu não sei se vai ser aqui mesmo Ah, eu vou ver Tô fazendo, né? Gente, pra hoje não ser um vídeo muito longo Eu só quero fazer metade Porque depois eu vou continuar o vídeo Bom, é Continuando a farmácia Oh, meu Deus Aqui vai ser tipo balcão, né? Nossa Parece um lindo É, gente Por enquanto vai ficar assim mesmo É, por enquanto vai ser assim E eu vou lá pra casa Pra acabar o vídeo E olha Tem outro village ali, ó O viajante E... Oxe Ah Tô com medo Que vila de fome Eu vou aqui Prontinho Então, esse foi, gente O vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o seu like E tchau